E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um cartão do dia dos pais. Esse é um modelo composto por dois origamis, um de camisa e outro de gravata. A parte mais interessante é que você pode colocar um terceiro pedaço de papel dentro, no qual você pode escrever uma mensagem, ou em vez de um pedaço de papel com mensagem, pode ser uma fotografia ou qualquer coisa que você puder imaginar. Para fazer a parte da camisa, você vai precisar de uma folha A4 inteira e o primeiro passo é dobrar ao meio. Depois disso, podemos desdobrar e em seguida dobrar o lado de baixo e de cima até o meio. E aí Tendo isso pronto, podemos girar o papel nessa posição. Depois, vamos abrir parte do lado de cima, dobrando os dois cantos do meio para os lados. Podemos começar com o direito, trazemos ele para o lado, mais ou menos nessa altura aqui. Depois, tentamos deixar o do outro lado igual. Para o próximo passo, giramos o papel, viramos ao contrário, dobramos uma parte do lado de cima, viramos novamente ao contrário, depois dobramos os dois cantos de cima até a linha do meio, mais ou menos nesses ângulos aqui, e como último passo para a camisa, vamos pegar essa parte maior de baixo, encaixar por baixo dessas camadas de cima e depois só reforçar o vinco. Nós temos nossa camisa de origami. Para fazer uma gravata proporcional, você vai precisar de um quadrado de papel de mais ou menos 10 por 10 centímetros. O primeiro passo é dobrar ao meio na diagonal, depois podemos desdobrar e girar nessa posição. Agora, vamos levar os dois lados de cima até o meio. Primeiro, o direito, depois o esquerdo. viramos ao contrário, dobramos a ponta para baixo e depois de volta para cima, deixando uma pequena diferença. voltamos para o outro lado. Levamos a borda maior da direita até o meio. depois nós reforçamos o vinco até em cima e achatamos esse papel extra que sobrou desse jeito aqui, criando esse pequeno ângulo. Mesma coisa com o outro lado. E temos nossa gravata de origami. Para juntar as duas partes é muito simples. só precisamos desdobrar a primeira camada da camisa e depois dobrar essa pontinha da gravata por cima. Em seguida, é só encaixar de volta. Isso já é o suficiente, mas se você quiser reforçar tudo, pode usar um pouquinho de cola ou então fita. Se você quiser colocar um terceiro pedaço de papel com uma mensagem, o importante é que esse papel seja pelo menos um pouco menor do que a parte da frente da camisa. Para encaixar no cartão, é só desdobrar um pouco. Encaixar o papel nesse espaço triangular aqui. Depois é só fechar e encaixar tudo como antes. E é isso aí! Eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por ter me assistido e até a próxima! E até a próxima!